Era bem jovem Fica tudo em alvoroço Todos me pedem para tocar uma cantiga O povo junta-se e fazemos uma festa E lá ficamos até ao aperdo dia Ai eu adoro quando canto e quando toco Na minha concertina, na minha concertina Sempre que posso eu levo sempre comigo A minha concertina, a minha concertina Ai eu adoro quando canto e quando toco Na minha concertina, na minha concertina Sempre que passo toda a gente já conhece A minha concertina, a minha concertina Era bem jovem eu já sabia tocar Foi sempre um sonho que jamais eu abdico Também adoro um pé de dança e cantar Mas sem minha concertina podem crer que eu não fico Sempre que chego fica tudo em alvoroço Todos me pedem para tocar uma cantiga O povo junta-se e fazemos uma festa E lá ficamos até ao aperdo dia Ai eu adoro quando canto e quando toco Na minha concertina, na minha concertina Sempre que posso eu levo sempre comigo A minha concertina, a minha concertina Ai eu adoro quando canto e quando toco Na minha concertina, na minha concertina Sempre que passo toda a gente já conhece A minha concertina, a minha concertina Ai eu adoro quando canto e quando toco Na minha concertina, na minha concertina Sempre que posso eu levo sempre comigo A minha concertina, a minha concertina Ai eu adoro quando canto e quando toco Na minha concertina, na minha concertina Sempre que posso eu levo sempre comigo A minha concertina, a minha concertina Ai eu adoro quando canto e quando toco Na minha concertina, na minha concertina Sempre que passo toda a gente já conhece A minha concertina, a minha concertina Sempre que passo toda a gente já conhece A minha concertina, a minha concertina A minha concertina